Música Foi assim desde o comecinho, nosso pai deu pomar e horta para juntos lavrar. O melhor ele deixou para a saúde do seu amor, sem nenhum esforço poupar. Mesmo sendo tantas vezes negado, insistiu em deixar o melhor na terra guardado. E quem viu o sentido desse amor, correu para fora, semeou, regou e colheu. Música Música